Falar de música é falar a língua da música, falar de música é falar de inclusão, falar de música é falar de vida saudável. Gente, falar de música é falar da Som Brasil. Hoje nós estamos aqui no curso de música Som Brasil. Vem com a gente! O curso de música Som Brasil é indicado como um modelo de referência no ensino de música no Rio de Janeiro. Aqui tem aulas de diversas modalidades, como aulas de bateria, violão, teclado, violino, canto, prática de coral, harmonia, teoria musical e muito mais. Tem alunos de todos os lugares. O curso fica no centro de Vilar dos Teles, na Avenida Automóvel Clube 2600, em frente a Oi. Eu estou aqui com o Igor Rodrigues, que faz parte aqui da Som Brasil, né Igor? Como é que você se sente aqui dentro da escola de música? Então, eu estudo com o Regis, faz tempo atrás, para a gente estar fazendo exercícios mais, mais... Mais exercícios, né? Você se desenvolve aqui, junto, fazendo música. A música é muito importante para você? Sim, bastante. E os relatos dos pais, assim, falando com a gente, assim, me emociona muito falar sobre isso, porque falando que a música salvou os filhos dele e a gratidão pelo curso Som Brasil. E fora isso, né? A gente, sobre inclusão, né? A gente tem recebido muitas crianças com necessidades especiais, como autismo, síndrome de Down também, e outras especialidades. Inclusive, alguns médicos, né? Especialistas têm indicado, né? Psicólogos também, indicado o curso Som Brasil. Isso, para a gente, é muito gratificante. A gente procurou, assim, os professores que a gente tem hoje no curso Som Brasil, professores que são qualificados para isso, são formados, né? Licenciados em música. E teve esse estudo, né? Para poder lidar com as faixas etárias, lidar também com as especialidades também, para podermos fazer um trabalho que realmente vai ser gratificante para os pais, né? E isso a gente tem recebido, esse feedback dos pais, tem sido, assim, não tem preço que pague essa questão, né? O aluno entra aqui no curso, ele não sofreu. O aluno faz a aula de música uma vez por semana. Ele tem outras atividades aqui no curso, como prática de conjunto, que é ensaio, né? A gente junta os alunos de diversos instrumentos de canto para fazer as práticas de conjunto, em grupo, com os outros alunos. Os saraus, onde os pais vêm assistir os filhos tocando. É como se fosse um mini recital, né? Os saraus. E também os workshops, onde nós trazemos músicos, músicos renomados, conhecidos mundialmente, né? Já tivemos aqui Claudio Infante, Kiko Freitas, Celso de Almeida, Adriano Gifone, Ney Conceição, Ney Mantunes, André Vasconcelos, Marcelo Martins, sabe? Muitos músicos, assim, conhecidos no mundo todo. Nelson Farias, Léo Amoedo, assim, muito. André Neiva, muitos músicos já vieram fazer workshops, né? São oficinas, workshops. E também o nosso recital aqui no fim do ano, que muitos alunos entram no curso já com essa vontade de tocar nesse recital. Que é o recital do final do ano, é o Show de Talento Som Brasil. Então a gente aluga som, luz, né? Num palco profissional, onde os alunos, ali naquele momento, ele não é mais aluno. Ele é um artista pra brilhar no palco, ser aplaudido. Então a gente coloca aí 600, 450 pessoas, sabe? Normalmente a gente fazia, às vezes, em quadras de colégios. Hoje em dia a gente tá fazendo num teatro, né? E cabe mais ou menos 450 pessoas. Então os alunos se sentirem realmente, né? Acolhidos. Acolhidos, sendo aplaudidos como verdadeiros artistas, né? Estrelas brilhando no palco. E pode me convidar pra esse recital de final de ano, que com certeza eu quero participar. Você, Júlio, vai ser o nosso apresentador, hein? Ah, boa. Pode me convidar, pode me convidar. Vamos embora. Renata, me fala um pouquinho dessa loja maravilhosa aqui no Som Brasil Escola de Música. Então, a loja, ela foi inaugurada em 2020, porque vimos também a necessidade, né? Dos alunos procurarem instrumentos e inauguramos em 2020 pra atender os alunos, né? E também o músico no geral e igrejas. Aqui nós temos os acessórios até instrumentos de várias marcas e marcas consideradas mesmo no mercado. Então, esse é um diferencial pra Som Brasil, onde os alunos vão fazer as aulas e tem a possibilidade de comprar um instrumento, ou consertar o instrumento, é isso? Sim. Nós temos também luthiers, né? Que também nos auxilia pra poder, assim, cada instrumento com defeito. Nós indicamos um luthier próximo aqui e até mesmo pra poder atender os nossos alunos. E se você fosse convidar o pessoal que tá assistindo pra conhecer a Escola de Música, o que que você falaria? Bom, a Escola de Música Som Brasil vai fazer 17 anos esse ano, né? E muito, atendemos centenas de alunos e muitos estão agora passeando pelos palcos, né? Tendo sua profissão. Então, assim, o Curso Som Brasil, na realidade, realiza sonhos. E, com certeza, você não vai se arrepender em fazer aula aqui com a gente. E até mesmo, quem sabe, né? Você se presentear, né? Vindo aqui pro Curso Som Brasil. Porque eu sei que tem muita gente com aqueles sonhos, né? Que estão lá guardados, mas não tem aquela coragem de colocar pra fora. Então, esse é o momento de vocês virem aqui pro Curso Som Brasil realizar os seus sonhos. É isso aí, gente. A Escola de Música Som Brasil, ela tem um diferencial de trazer inclusão, trazer saúde mental e fazer a diferença. O aluno vem, entra pra aula e tem a possibilidade de estar aqui na loja comprando também o seu instrumento. Então, não percam essa oportunidade. Vem com a gente aqui pra Escola Som Brasil, né, Renata? Isso aí. Espero vocês, hein? Isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.